A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar, o mundo de Mike e seu amigo, peguei, diversão é que, Shumilevins, sou bom hein? Ai Mike, eu tô cansado hein, caramba hein, eu odeio quando a gente sonha por alguns dias, vai pra um seminário e tudo mais, a gente deixa tipo a Shumilevins pro Gutim e pro Georgião, eu tenho medo, não sei. Eu também tenho medo hein, será que eles fizeram alguma coisa ou? Mike, a Shumilevins tá normal, tá tranquilo, se tivesse alguma coisa teria explosões na entrada da Shumilevins, você viu alguma coisa na entrada dela, tá bonito? Não, parece normal hein, parece normal, então galera, tá tudo de boa o Shumilevins e só tem uma coisa estranha, Peck. O Peçanha não é aqui que ele fica, o Peçanha você tá fazendo isso aqui. O Peçanha nunca sai da sala dele, nunca. E quando ele sai, é quando ele foi sequestrado ou ele foi obrigado a sair, Peçanha, tudo bem com você, ainda bem que vocês vieram, vocês não acreditam o que aconteceu. Ai Mike, eu tô com medo de clicar ali. Meu Deus, meu Deus, você nem me fala. O que aconteceu, Peçanha? Gutinho estava com dor de barriga e foi cagar, mas a potência foi tanta que acabou entupindo o vaso e inundando toda a Shumilevins. Ah não. Cadê o Gutinho? Eu vou embora, eu vou embora daqui, eu vou embora daqui, não aguento mais não. Cadê o Gutinho, Mike? Eu não sei, cadê o Gutinho, moço, deve ficar lá embaixo agora. Peraí, deixa eu apertar aqui pra abrir a porta. Mike, peraí, o que que tem no baú aqui? Não é. Ah não, o Peçanha já preparou aqui umas coisas pra gente, Mike. O Peçanha, ele já pegou. Tocou uns tubos de oxigênio aqui, então não dou, foi feio hein. Foi feio mesmo hein, porque pra caramba, enfim, vamos pegar a roupa aqui galera. Eu não sei direito o que tá acontecendo galera, eu tenho um chute, vou dar um chute, Mike. Na minha opinião, eu acho que alguém não dou Shumilevins inteira, mas eu acho que não foi muito não, deve ter sido, sei lá. Ah, um quarto, sei lá. Uma coisa pequena né, pouca né. É. Eu tô com o Demos. E a gente vai? Vambora? Vambora, vambora. Aqui ó, pelo jeito parece inundado, o meu Deus. Senhor, Gutin, cadê o Gutin? 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 Ah não, eu não acredito que ele não dou Shumilevins inteira. Ô, na boa, o Gutin achei que tem um, o Gutin é uma máquina de fazer problema hein. É uma máquina de cagar também, que pelo amor de Deus, que, 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 desculpa a expressão, mas que bosta foi essa? Que bosta foi essa hein? Caramba, meu Deus, olha o que aconteceu com o cano, o que que é? É, a cantareira inteira, inteira, veio parar aqui? Olha aqui. O que que tá acontecendo aqui? Nossa, moço. Tá tudo, mas olha, olha, tem peixe ali embaixo, meu Deus. Tem peixe ali? Tem peixe aqui dentro da Shumilevins, Vem aqui. Meu Deus do céu, mas que a gente vai ter que entrar lá embaixo. Ah, eu não vou entrar nessa água aí de bosta não, hein, do Gutin não, hein. A gente não tem escolha, moço, a gente tem que tirar essa água daqui, como que a gente vai tirar essa água da Shumilevins? O negócio foi tão grande, a explosão do Gutin, eu tô imaginando minha cabeça, o que que aconteceu. Enfim, mas a explosão foi tão grande que arrebentou ali e a água escorreu por aqui também. Não faz nenhum sentido isso, hein. Não faz mesmo, hein. Vamos descer, moço? Caraca, que nojo, a gente tem que achar o Gutin e dar um jeito de tirar essa água, que ainda tem que pensar o que a gente pode fazer pra tirar essa água, moço. Bom, eu não sei muito bem o que a gente pode fazer, moço, o que a gente pode fazer é o seguinte, ó, vamos tentar pegar o Gutin, ele conta pra gente o que aconteceu e daí a gente pensa junto com ele em algum plano pra poder solucionar esse problema e daí a gente vai atrás disso, ok? Moço, ok, o Gutin provavelmente deve saber alguma coisa aqui. E se a gente pedir pro Jorjão abrir a boca e ele engolir água? Não, moço, o Jorjão não gosta de água, não, você sabe disso. Só coca? Ele não bebe água, só bebe refrigerante, coca, essas coisas. Tá, então vambora, então. Vamos descer, vai. 3, 2, 1 e vai! Começou com aquela voz diferente, moço, vamos lá, então. Mike, bota o seu negócio de respirar debaixo d'água, moço. Caraca, eu esqueci! É boa. É boa? Vamos lá, então, Mike. Ok. Nossa, você quer matar as raias? Elas são... Sim. Eles estão dentro da nossa... Mike, peraí, a gente sumiu durante dois dias pro seminário e tem coral aqui. Nossa, então faz tempo. Tem alguns bichos diferentes, hein. Tem isso aqui. Mike, lembrando que a gente tem... Maca, Maca, esse bicho é hostil. Mike, a gente tem 5 minutos de oxigênio. Lembra disso, hein. 5 minutos de oxigênio pra procurar o Gutin. Vamos logo, vamos logo, vamos logo. Nossa, vai, Mike. Isso aqui parece uma espécie de... Bicho forte. Né, mas eles são... Da onde esses bichos vieram? Você vê que mutante, você viu? Mas da onde eles vieram, moço? A gente não tem bicho aqui. Né? Como que viram a magia? Eles vieram da sala de... Da dungeon, lá. Eles meio que aproveitaram a água e meio que subiram. Provavelmente, realmente. Mike, tem vários deles, Mike. Vem cá, onde o Gutin poderia estar, Mike? Você sabe disso? Não sei, ele pode estar lá na sala de portais, né. Vamos tentar ir lá. Ai, eu não sei onde... Peraí, aqui é a sala do Peçanha. Se o Peçanha não tá aqui, deve ter algum motivo, né. E o pessoal, bão? Ah, não. Que é isso, Gutin? Que é isso, Gutin? Mas eu fiz um barco aqui, ué. Sabe que não dá tudo, você por quê? Tu tá de brincadeira? Esse barco dele, eu não sabia. O que que tá acontecendo aqui, Gutin? Vai, eu fui cagar, você sacou e não dá tudo. Ah, não, Gutin do céu. Gutin, cadê o Jorjão? Pelo amor de Deus. Mike, o Jorjão foi embora, essa confusão inteira. Certo ele, né. E você ficou nesse barco? O seu plano, Gutin, só uma dúvida. Era ficar no barco aqui, velejando aqui no meio dessa bosta que você criou aqui. Né, não sei se essa água tem bosta no meio, mas enfim, pra sempre. Mãe, fazer o quê, né? Tem que acostumar, né? Ah, não, Gutin. Como assim, acostumar, Gutin, essa água nojenta? Hum, verdade, isso é um ponto, hein? Ah, não, moça, a gente tem que dar um jeito de tirar essa água. O que a gente pode fazer? Não sei, Gutin, você tem alguma ideia? Porque você criou tudo isso aqui, você deve ter algum jeito de solucionar isso aqui, né? Porque se eu conheço bem o Gutin, ele tava esperando a gente chegar, pra ele falar assim, ó. É, você pode fazer isso e aquilo, sabe? Mora, eu dei na descarga, não sabe o que, né? O Gutin, eu dei na descarga, você quer tanta água, acho que nem um milhão de vasos tira essa água daqui. Sim. Hum, não sei então, hein? Pera aí, moça, a gente usa o portal pra redirecionar essa água pra outro lugar. Mas eu não sei se o portal aguentaria o fluxo de água que estaria descendo, no caso. Mas aí que tá, a gente tem três portais, se a gente conectar os três, a gente pode juntar todos, a força deles todos. E jogar essa água pro mar, sei lá, pra outro lugar. Mas, Gutin, a sala de portais tá inundada? Hum, tá tudo inundado, sim, tem nada inundado, não. Tudo inundado mesmo. Ah, mas aqui eu não sei se daria certo, moça, porque a gente teria que pegar, no caso, o computador e tudo mais, e ligar o sistema de cabos e tal. Mas aqui, tem um computador comigo, eu trouxe, do seminário, ele aqui. Ah, faz sentido agora, hein? Eu acho que é possível, hein? É bem provável. Só que, se o sistema de segurança da Chumelibus funciona, alguns locais foram fechados por comportas quando a água começou a entrar. Pra evitar que, enfim, inundasse tudo. Como se fosse um sistema de proteção de próprio navio, sabe? O navio tinha isso. O Titanic tinha, entendeu? Um exemplo. Caraca, moça, então... Então, vamos ver, né? Vamos ver se fechou, né? Vamos lá ver. O Gutin, vai ficar aqui, Gutin? Você não quer ir na água, né? Eu não quero mexer nessa água, não. É, e eu quero nadar nessa água de bosta, né? É, e eu tenho que nadar, né? Ah, vai ficar velejando aí, né? Moça, vamos lá. Vamos tentar ver se a porta tá aberta. Bom, a gente, então, já encontrou um Gutin, já foi embora, então a gente já sabe que tá todo mundo seguro. Mas, cuidado, tem mais um daqueles jacarés, lagartos, sei lá, que bicho é esse, hein? A gente tenta ir pescar aí. Esse bicho é forte, hein, Pé? Cuidado, hein? É forte mesmo, hein? Olha, tem mais peixes aqui, mas eles são inofensivos. Vamos entrar, Mike, só pra ver que o sistema de comportas tá funcionando. E, Mike... Bom, pelo menos isso não funciona, a gente sabe disso, né, moço? Pelo menos isso não funciona mesmo. Mas, como a gente vai ser a sala agora, moço? Bom, não sei, aqui era o acesso que a gente tinha pra própria... os portais. Tem que ter outra passagem, eu não lembro. Pera aí, as entradas laterais. A gente nunca chegou a mostrar com tanto detalhe nos episódios de Shumelabs, mas tem entradas laterais pro sistema de portais. Não, é verdade, hein? Vamo lá, vamo lá. Ó, a gente pode cessar por esse portal aqui, Mike. Caraca. Ai, droga, mas tem mais monstros por aqui, moço. Vamos ter que lidar com eles, hein? Eu vou tacar a bonada nele. Não funciona. Esse bicho é muito... Esse jacarizal aqui é muito forte. É muito mesmo. Boa, a gente vai ter que... Eu vou ter que trocar. Caraca, meu negócio é que a gente tá acabando, hein? Esse negócio aconteceu faz muito tempo, porque pra passar uma noção, olha o tanto de coral e alga que tá aqui. É muito brudinho. O negócio... O Godi tá velejando aquele barco também. O Godi fez um barco, né? Eu acho que tá... Você nem sei como ele fez aquele barco, hein? Também não. Aí, boa. Mike, ó, saímos daqui. Ainda tá um pouco inundado, mas a gente conseguiu entrar, galera. Pra quem não tá entendendo, ó, aqui nessa lateral aqui, ó... Que você quebrar esse vidro aqui... Ali embaixo é o corredor de portais que a gente passava. E ali a porta tá fechada, ó. A porta fechou. Mas fechou seis anos depois, né? De ter inundado, né? Porque, pelo amor de Deus... Né, o negócio tá além. Se tivesse fechado antes, não teria inundado tudo. Né. Mas, enfim. Agora é fácil. A gente tem que fazer o seguinte. Tem que vir aqui nesse corredor, cruzar pro outro lado, Mike. Ir no sistema de portais e ligar. Então é simples. Ô, moço. Vamos lá, então. Você quer o quê? Você quer o galão de oxigênio? Eu quero o galão de oxigênio. O meu tá acabando. Isso tá pela metade. Acabar, isso aí não tem mais, não. Então vamos lá. Vamos lá, tem mais um monstro ali. Ai, Eduardo, você conseguiu dar uma... Nossa, vai aqui. Filha da mãe? Acertou eu aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Vai, tô indo, tô indo, tô indo. Ih, boa, boa. Acabei com ele. Boa. Aí. Tranquilo. Tem mais aqui, mais aqui, mais pra cá. Vamos acessar por aqui que... Então, os corredores eram uma dessas portas de esmeralda. Elas ficariam abertas e tudo mais. Bom, aqui a gente vai voltar de onde a gente veio. Tem mais monstro aqui. Vamos tomar cuidado. Não quero vir pra cá. Não, não, não. E você viu que aqui não tem água? Por que não tem água aqui? Eu não sei. Pro jeito aqui, a comporta funcionou, né? É, é verdade. Olha aqui, ó. Abriu essa porta aqui de emergência, de esmeralda. Caraca. Ali está o porto. Meu... Que que é isso? Deus, que que é isso? O 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 que que é isso que quer comer a gente? Vai colar a cara dele? Não, é que dá oi pra gente. É claro que ele quer comer a gente. O que que a gente vai fazer agora? Que negócio? Nossa, Mike, da onde esse bicho vier não faz o mínimo sentido. Eu não sei. Vem que esse bicho passou aqui, né? A gente vai ter que matar ele. Bom, enfim, como que a gente vai fazer agora, Mike? Esse bicho parece ser bem forte e grande. Vamos ter que tentar até ele morrer. Aqui, eu vou tacar... Bom, meu arpão não funciona nele, não. Eu não consigo tacar meu arpão nele. Eu também não. Ai, caramba. Mike, ele deixou eu com os lonas. Eu acho que é os lonas. Enfim, vamos entrar? Vamos. Vamos lá. Tem dois lonas e 36. Bora. Vai, Mike. Bate nele, vai, Mike. Bate nele, Mike. Bate nele. Tô indo, tô indo, Mike. Os portais são desativados. Boa. Boa, boa, boa. O senhor não era tão forte assim, não. Ele só era grande, Mike. Você consegue ligar os três portais, então, Mike, pra sugar essa água? Os portais aqui meio que danificam um pouco, então... Vou ter que ligar aqui. Pera aí. Pera aí. Enquanto você vai ligando, eu vou ao seguinte, Mike. A gente tem que abrir as comportas. Então configura pra abrir a comporta também, tá? Porque senão vai só sugar a água desse local, ok? Sim, sim, ok. Vou... Vou... Vou modificar aqui. Ai, tá difícil. Vai, Mike. Vai, Mike. Vai, Mike. Pronto, Mike. Agora, tem um contato agressivo. Vai. Vai. Três, dois, um e... Vai. Não, Mike. Funcionou. Funcionou, osso. Caraca. Caraca, a força desses portais é incrível, Mike. Eu não esperava isso. Eu também não, hein. E aí tu solta os colegueiros, hein. Ô, Gotim. Beleza? Mentira que você vai velejando até aqui, Gotim. Mas eu vim, Mike. Quando derrubar os cargos, você veio velejando mesmo? Eu vim junto. Agora, foi chato as cargas também, hein. Ei, Gotim. Ei, Gotim. Mas enfim... Foi legal, hein. Foi legal, Gotim. Apesar de você ter quase destruído toda a chumileves. Enfim. Foi muito da hora, parece. Vamos dar uma conferida aqui pra ver se realmente a chumileves não tá só metade desinundada, vamos dizer assim. Mas, bom, Mike. Eu acho que funcionou. Eu acho que realmente funcionou, hein, galera. Realmente funcionou, hein. Caraca, foi muito da hora, hein. Essa aventura aqui, hein. Foi muito legal. Até o coral foi embora, hein. Excelente, hein. Esse episódio de chumileves, deixa em favorito. Lembrando aí que o Bruno Gasparetto, que enviou aí o roteiro e a ideia e o mapa desse episódio de chumileves, né, moço? Isso mesmo, galera. Então, caso você queira produzir, só mandar no e-mail pra gente. E é isso. Caso você gostar do vídeo, que lhe gostei, se inscreve no canal e até mais. Tchau. Tchau. Uhul.